Oi família, tudo bem com vocês? Boa noite, mais um vlog no canal, começando agora pra vocês, espero muito que gostem, curtam bastante, ripem bastante, comentem, sigam nas redes sociais, inscrevam no canal se não for inscrito, ativa o sininho e me acompanha aí, venha acompanhar e ficar comigo. Esse vlog, família, não iniciei, não dei início, por quê? Porque a Lu, a esposa dela, vieram me conhecer, uma escrita do canal, que eu não conhecia pessoalmente, nem Whatsapp, nada, só pro comentário no Youtube, então assim, eu não conhecia, e ela achou minha casa através dos vídeos, através dos vlogs, ela achou minha casa, aí ela veio aqui, né, tava dormindo, porque eu cheguei, eu cheguei no hospital do Rio de Janeiro, essa feira, muito cansada, tarde cansada, então, sábado, eu tava dormindo, era oito e pouca da manhã, eu acho, aí ela chegou aqui, aí a Bruna me acordou, aí então, senão teve um início, né, de vlog, tá? Por isso, tô fazendo agora o início agora, desse vlog, mas espero muito que gostem, tá bom? Eu amei, amei muito, conheci a Lu, o esposo dela, seu Paulo, gente muito boa, graças a Deus, o Senhor, assim, me presenteia com pessoas maravilhosas. Graças a Deus. E família, também, na sexta-feira, eu estava no Rio, no hospital, veio aqui em casa a Adriana, o comentário que fica nesse canal, assim, o nome de família Rodrigues, o nome dele é Adriana, eu também não conheço pessoalmente, nem por Whatsapp, nada, só pro comentário do vídeos. E a Vê aqui em casa, também achou que em casa, pelos vlogs, pelos vlogs, achou que em casa, aí ela veio, só que eu não estava, estava no Rio, né, falou com ela que eu estava no hospital, no Rio e tal, e ela que pôs a colher. Adriana, muito obrigada pelo carinho, por ter vindo até aqui, me perdoa, né, eu não sabia que você vinha, mas volta mais vezes, vem, vamos marcar um cafezinho, você vem aqui, tá, minha florzinha? Mas, gente, já agradeço pelo carinho, por ter vindo até aqui em casa, que é longe, né, da sua casa pra cá, de bicicleta, né, distante, mas obrigada pelo carinho, volte sempre, tá bom? Você, Adriana, também a Lu, o esposo, volte sempre, tá? Amei, amei. Família, olha a minha visita, ó, da Lu, gente, lá de... Duque de Caxias, Jardim com a Vé, é passar uma curuna, é, é, isso, Jardim com a Vé, a próxima prefeitura. Ó, que linda, ó, ela, esposa dela, seu Paulo, dá uma olhosa, Paulo, e igual o Bruno, igual a conversar, não gosta. Aí, gente boa, gente, gente boa pra caramba, simpáticos, gostei, pô, bom, igual a mim. Vinha aqui, vinha aqui, falei, não, tem que conhecer a Jô, tem que conhecer. Amei conhecer vocês. Também. Amei, pertinho que moram eles. Pertinho. Pertinho, nem sabia. Gostaram? Pô, amei, amei, tomamos um cafezinho gostoso. Amei demais. Amei também. O que é isso, Jô? Papá, 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 papá. É muito gostoso. Almoçando aqui, um picadão suíno, picadão de porco, com batata e cenoura, sapadinho e arrozinho, fresquinho. Delicinha almoçando por aqui, gente. Sabadinho. No dia seguinte. Oi, família, dia seguinte por aqui. Domingo, né? Mostrei vocês aí ontem, né? Sábado. Eu fui acordada pela Luciene, né? Ascrita, gente. Que legal. Que legal. Ontem a Lua foi em casa, eu me conheci. E chamou a gente pra ir lá hoje, né? Na casa dela. Um cafezinho. Ah, agora estamos indo lá. Na casa dela. E é isso. Ah, que legal. Ai, eu amo, gente. Essa troca de carinho. Cafezinho, conversa boa. É muito bom. Tá um ventinho frio. Salvozinho aqui de manga. E é isso. O dia tá lindo. É ensolarado. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Só uma cafezinha que é da Lu. Tá chegando. A Índia. Índia! A Índia. Tá, ô. A Índia, olha lá. Lá embaixo. Bora, mulher! Ela mora pra cá. Tem um pão que eu não venho pra cá, pra trás. Quase por aqui, né? A gente tá de tempo. Caramba. Cadê? Que estranho. Rapidinho. Olha lá. A fazenda é por aqui, ó. A fazenda. Por aqui. Por aqui? Não, por lá. Ah, não. Lá que vai pra fazenda. É, por lá. É assim que tinha, né? Tietnetezinha, bonitinhas. Tietnetezinha aqui, ó. Tietnetezinha. São três. Muito bonitinhas. Agora... Tô chegando. Olha que flor grande, gente. Caramba! Muito grande. É, flor? É, flor? É, flor? É, flor? É, flor? É, flor? Já fiz um desse aí. É, amor? Esse carro aqui? É. Ah, muitos anos. É, moza. Quantos anos, né? Nossa, era bom demais. Nossa, faz. É aqui da principal, não? É, quadra, ela. Ah, pra você que é a principal? Aqui, ó. É aqui a fazenda. Vou por aqui. Vou comprar leite. É por aí. É por lá. Não. É por lá. Não, agora é sério. É lá mesmo, naquela rua lá. Isso. No murinho azul na esquina. Ó. Vendo? É lá. Aquela rua de lá. Eu confundo. Quase tudo igual. E agora? Não sei onde que é. Eu acho que é a principal, Bruno. Ó. Família, estou perdida dentro do meu condomínio. Gente, sério. Aqui as quadras estão muito confusas. Por quê? Um lado é uma letra. Do outro lado da rua, da calçada, é outra letra. Sério. A minha rua lá, a minha é F na minha casa. Dá a vizinha de frente? Dá a vizinha de frente, né? É G. G não, é. De frente a minha é E e a minha é F. Uma rua só. Então, é complicado. E eu estou perdida. Sério mesmo. Estou perdida. É aqui. Eu pensei que era aqui. Eu acho que era ali. Ai, meu Deus do céu. Me perdi, Lu. Dentro do nosso condomínio. Estou perdida. Mas estou chegando aí, moleque. Calma aí. Ah, o terreno vazio. Acho que isso aqui... É, que médio. Agora é aqui. Ai, cansei. Ó. Aqui é I. Quadra I. Ah, Jesus. Aqui é H. Aqui é I. Perdida no condomínio. Lá é L. Eu falei L. Eu mostrei L. Eu falei L também. Ai, gente. Estou perdida, cara. Achei, gente. Liguei para ela. Está lá. Aqui. Essa aqui que é da vaca. Está vendo? Com o muro. Mas acho que tinha uma entradinha por ali. Pelo cantinho. Está vendo? Mas entra aqui e vai até lá embaixo. Entendeu? Ah, fazenda. Ah, ele aqui é novo. Olha, gente. Tem um porquê que vem aqui. Está vendo? Que bonitinho. Ah, igual lá na principal. Que gracinha. Olha o que eu mostrei vocês antes. Outro vídeo. Olha que gracinha. Aqui ficou. Só que atacou. Olha. Que bonitinha. Aqui ficou. Não. Diferente. É muito diferente. Vou dar a linha assim. Não estou a ver aqui, né? De consultor assim. Entendeu? Agora não precisamos mais não. Uou. Agora achei. Olha aqui. Está diferente a casinha. Há quanto tempo eu não vim aqui, gente. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Gente, passei aqui várias vezes. Gente, olha só. Boa dia. Eu vou acordar. Eu vim da igreja. Eu vou acordar. Peguei na bênção. É aqui, ó. Olha que gracinha que ficou, gente. Olha que linda isso aqui. Olha que linda. Que linda. Ai, que linda. Deu de graça. Muito bonitinha. E aqui é a Poca, gente. Olha, gente, cafezinho. A linda está fazendo sombrinha. Que delção. Olha o coqueiro que lindo. Olha que coisa boa, gente. Que lindo. Amei, amei, gente. Muito imudinho, olha. Ah, não. Cheio de coquinho já. Ai, que gracinha. Ó. Laranja, lima. Olha que linda. Adoro frangos. E eu mostrando as plantinhas, né? Olha que linda. Gente, está linda essa daqui. Linda. Aqui é a cerola, olha. Ó. É muita alegria. Família. Ó. Já estou aqui no papazinho, família. Já são bem pouca da tarde. Vim da Lu. Já é porque em tarde conversamos bastante. Foi uma bênção. Muito legal, gente. Que gente boa. Família abençoada, sabe? Graças a Deus. Isso é bom, né? Olha pessoas maravilhosas na minha vida. Graças a Deus. Assim como são bem-se na minha vida, Quero ser benção também na vida das pessoas, né? Delas, né? Em nome de Jesus. Aí estou aqui, olha. Ó. Um arrozinho. Aí um estonorofizinho. Com aquele frango com creme de leite, né? Vocês sabem. E saladinho de pepino. Com tomate, cebola. Tem um limãozinho. Hum. Está ótimo. Almoço assim gostosinho de domingo. Abençoado por Deus. E é isso. Vamos papar, né? Com fome. Fome. Quem é ela? Quem é ela? Diga aí. Estou bonitinha? Estou bonitinha? Bonitinho? Ah! A mostradinha. Gente, sou bonitinha. Ei, fala pra mim. Pisseirinha que eu amo. Tem ela guardadinhas. Aí usa assim, né? Essa pretinha, rosinha. Joguei. Eu dei. Eu amo. Ai, que fofinha. Família, olha o que eu ganhei. Meu vizinho, sou Chico. Ele mesmo fez. Olha, feijãozinho do quintal. Ele planta aqui no quintal, né? Dei ali, feijãozinho. Aí, olha. Aí colheu e fez hoje feijãozinho. Que delícia. Que delícia. Ai, eu amei, gente. Sabe que eu gosto? Ele. Aí me deu. Amei. Amei, sou Chico. Gratidão. Bom dia. Bom dia, família linda. Segundou por aqui. É uma nova semana. Se iniciando, né? Com a graça, vericórdia, bondade de Deus, né, gente? Ah, se não fosse o Senhor, nossas vidas, né? Nada seríamos. Então, que a semana se inicie, né, com a paz que excede todo o entendimento, que é a paz do Senhor em nossas vidas, nossos lares, em nome de Jesus. Uma semana muito abençoada pra gente. Dia de bênçãos, né, milagres e sonhos realizados. Que o Senhor nos guarde, nos traga livramento, né, protege a nossa casa, as famílias, em nome de Jesus. Amém. Sim, bora, que eu só vou mais um dia. E é isso. Bora, bora, bora. Vão, onde vai, onde vai, onde? Vou ali, vou ali, vou ali, vou ali. No mercadinho. Comprar um arrozinho e um feijãozinho. Sim, vou colocar uma coisa de feijão que eu não tenho. Sério, zerou, gente, por causa. Então, pra almoçar, né, tem que ter. Aí eu vou comprar... Olha, gente, feijão, arroz, alho, sal. Gente, sério, é que pode, né? É a base, né, a principal do... Tem que fazer um arroz, né? Fazer um feijão. Aí eu vou lá. Aí eu tô carregando aqui comigo, o Maico. Maico Orino. Pra me ajudar a trazer, né? Porque eu penso que meu filho ia trazer. Porque eu não aguento. Fazer uma coluna, mas só Jesus. Então é isso. O dia tá lindo e abençoado aqui hoje. Olha o dia aqui hoje. Olha esse dia. Ó, céu azul, gente. Bola de fogo, linda. Céu azul. Azul. Um dia lindo, gente. Olha lá a montanha. Tá vendo? Aqui, ó. Que lindo. Esse é um quadro. Essas casinhas que lindas. Eita, senhor. Que maravilhoso. Família. Só tem... Duas marcas, né? Três. De arroz. Essa daqui. Gladiador. Tá vendo? Treze reais e pouco. É o de dois quilos. Olha. Treze e pouco. Dois quilos. O de cinco quilos, o gladiador, tava a trinta e dois e dezenove, né? Eu acho. É isso mesmo. E o ouro, que tava a trinta e um e vinte e cinco. Muito caro. E o Pereira. Pereira tava a trinta e oito e trinta e nove. Caríssimo, gente. Quase quarenta reais. Mais em conta, é o ouro. Eu gosto do gladiador. Muito bom. Mas, em caso, dois e um e pouco, né? Vou levar o ouro por trinta e um, né? E uns quebradinho. E o feijão? Só tinha essa marca. Com o Brasil. Só. Só tinha essa marca. Olha. Nove e trinta. Quase dez reais. Um quilo de feijão, gente. Tá tudo pela hora da morte. Só o Senhor, né? Nos ajudar. Ajuda-me, Senhor! Olha a Deus. Mas, família, vamos dar graça a Deus, né? Glória ao Senhor. Porque Ele nos dá a condição de comprar. Graças a Deus. Então, né? Tudo dá graças. Esse Richeste aí, gente. Creme Crack é uma delícia. Eu amo. Tem um pão que eu não compro. Muito tempo mesmo. Eu amo. Creme Crack. O Richeste. Ele e o Vitarela. Que tá lá aqui, ó. Mesmo preço. Cinco reais. Muito bom também. Com uma manteiguinha. Um cafezinho. Tudo de bom. Ai, gente. Muito bom, né? E também esse aqui, olha. De sal. De biscoitinho. Cafezinho também é bom. Só que tá caro. Treze reais. Nossa. É assim mesmo, né? Mas, amém. Obrigada, Jesus, por tudo. Estamos voltando. Ó o Maico. O Maico. E eu também, tá? Aqui, ó. Botei uma mão só pra poder gravar. Ô, Glória. Aleluia. E simbora, meu povo. Tá aguentando com arroz. Gente, o arroz. O sal, o feijão ali na mão dele. Não tá aguentando não, cara. E no forte desse jeito. Oxe. Me espera, Maico. Tem medo. Ó, gente. O que tá ali no caminho. Olha o que tá ali. Ó lá. De trança. Olha isso. De trança, gente. Olha isso. Trançaram o rabo da égua. Mas que disse que é égua. Ai, Senhor. Ai, Jesus. Quem merece? Para, Maico. Para com isso. Não chama. Mas chamando ela. Bem, menina. Meu irmão é trançada. Olha o cheiro. Espera tudo. Só Jesus. Só Jesus na causa. Fica tudo espalhado. Olha. Mas se quer me assina. Tá vendo? Meu medo atrai as coisas assim. Tá amarrado no nome de Jesus. Ai, gente. Chegando em casa. Graças a Deus. 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 Família. Aqui do lado tem a sobra aqui, né? Vocês sabem. Já falei com vocês aqui no canal. Logo no início, né? Aí estão fazendo aqui agora a parte da telha. Tá vendo ali? Olha. Telha. Que vai ser trado embutido, né? Tá sendo. Aí estou colocando telha de amianto. Que leva aquele parafuso grandão. Que são esses aqui. Por sinal. Olha. Tá vendo? Gente. Novinhos. Aí a gente achou na piscina. Bem aqui, olha. Pra vocês. A gente achou ontem aqui, ó. Bem aqui. Pertinho aqui, ó. Mais um pouquinho. Tia aqui na... Aqui. Não sei como não bateu. Se batesse aqui, força. Ia até rachar, quebrar. Aí a gente falou. Gente, como que pode morar ali parafuso? Jogaram. Porque não tem como, né? Voar. Né? Aí pensando. O único lugar que está usando esses parafusos é ali. Na telha. Aí eles comparam ali, gente. Penderam é jogar. Né? Ninguém é louco, né? Apesar que tem uns loucos, sim. Mas enfim, gente. Aí ficamos pensando, pensando. Isso foi domingo que achamos. Domingo de manhã. Calma aí. Aí, gente. Domingo de manhã. No sábado, tardinha. Eu... Tem barulho, bum, quebrando. Eu falei assim. Isso aí é as crianças. Fui lá fora. Eles estavam saindo da obra. Eu falei. Não sai da obra, hein? Não quero ninguém nessa obra aí, não, hein? Aí... Tá. Tudo abusadinhos. É abusado. Só te responde. Aí tá. Enfim, mas... Eu falei. Mas na hora... Eu nem pensei, sabe? Mas na hora nem pensei. Parafuso. Ficamos pensando. Daqui a pouco passou. Foi de manhã. Isso foi domingo, né? Era uma pouca da tarde. Ficou achando o parafuso. Quando foi mais tardinha, quase pouca, o Bruno tomou banho. Eu fui tomar meu banho. Aí tô no banheiro, escutando. Sai lá, esse aqui, esse aqui é lá. Gente, eles, as crianças, estavam... Vou mostrar a vocês. Eles estavam, as crianças ali, ó. Se pendurando. Quase caindo aqui embaixo. Aqui, mãe. Gente, sério. Bruno, motores pra correr. O que que acontece? Eles, lá de cima, jogando os parafusos. Aqui pra baixo. Aqui mesmo, na casa do vizinho. Aqui? Lá de baixo. Embaixo. Tá cheio no chão, esse parafuso. E jogaram pra cá, a piscina. Entendeu? Aí descobrimos. Ó, eles quase que não caem dali, ó. Se pendurando ali. Gente, que perigo. Eles ficam soltos. Os pais não... Sabe? Enfim. Que perigo. Aí, podia cair ali, né? Morrer. Machucar, sei lá. Ou quebrar algo da obra. Se tudo quebrou, né? No sábado e na meia-noite. E, também quebrar... Também, também. Aqui, né? A borda da piscina. Rachar. Parafuso pesado, né? Só sei que é isso, gente. Família, olha. Olha. E aí, olha. Bom dia, a gente chegou da caminhada agora, bom dia, passei no mercadinho, comprei, 2 reais que tava com polho, tava 3 reais aqui no tomate, 3 reais também a cebola, barato né gente, aproveitar, porque é tão caro, aí comprei um pouquinho de tomate, um pouquinho de cebola e um repolhinho, um repolho, cebola comprei mais do que tomate, por quê? Não sei, mas peraí, ai graças a Deus, Deus abençoe sempre, né, se eu abençoe, me explique no meu lar, também no seu lar, em nome de Jesus. Quarto dia, bom dia, pra quem tá de chapeuzinho, minha tia viseira, não sei onde coloquei, não sei, sumiu, então família, é cá do sol né, apesar que hoje tá mormaço, olha, mormaço, é, tô tratando o rosto né, segundo dia hoje, sono ácido, de noite e de manhã, protetor solar, né, tá muito manchado meu rosto, parei de tratar, aí peguei no sol direto, sem nada no rosto, piorou muito, aí consegui agora fazer esse tratamento, graças a Deus né, é o ácido de noite, é um cremezinho, muito bom, de dia né, protetor solar, é, aqui é o dia seguinte, estou caminhando, gente, lá embaixo, olha, lá embaixo, é o final né, gravata 2, e tá tão diferente, tão diferente por aqui, muito diferente as coisas, nossa, muitas casas novas, sabe, muita coisa diferente, muito legal, esse barulhinho, esse barulhinho que tá fazendo, é do tênis né, som de terra, aí eu vou ó, tchá, 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 ai, gente, aqui não tinha nada, nenhuma casa, nenhuma, 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 tá tudo cheio de casa, olha, tudo cheio de casa, gente, tudo muito diferente, ai, tô chegando agora, quase na minha rua já, ai, ai, tem que tá fresquinho, fresquinho, fresquinho hoje, bem fresquinho, não tá calor, não tá solzol, nem frio, já voltando pra casa, né, na rua de casa, eu fui até o final do condomínio, né, e fui até a portaria, foi essa que é a minha trajeta, saí de casa, fui até o final, e até a portaria, do início ao fim, ai, foi muito não, mas, foi bom, foi rapidinho, entendeu, foi bom, graças a Deus, de hoje, tá pago, ai, ai, glória a Deus, né.